Representantes de várias comunidades compareceram ao evento que marcou o lançamento do nome de Luiz Durão, também como pré-candidato à Prefeitura de Linhares. Olha, graças a Deus, a sociedade está cobrando a minha volta. E eu, hoje, sou um pré-candidato à prefeito. Muita gente duvida, muita gente fala que eu não sou, né? Mas eu sempre falo o seguinte, quem quiser saber da verdade, liga pra mim. Porque eu estou acompanhando a sociedade de Linhares. E elas me pedem, então eu tenho que botar o meu nome para que eu passe na convenção. Então eu sou um pré-candidato à prefeito de Linhares. Olha, o propósito, porque eu tenho sete mandatos, e sempre foi os mesmos propósitos que eu carreguei durante os sete mandatos. Primeiramente, a segurança para o nosso povo, a educação e a saúde. Porque na minha época de prefeito, nunca faltou remédio ao povo de Linhares. Naquela época eu não operava nem Vitória, fazia cirurgia de coração. E eu mandava para São Paulo com acompanhante para operar. E nunca deixei um morrer por falta de assistência. Porque eu dou valor à vida, eu respeito o nosso povo. E quando a gente respeita o nosso povo, a gente faz tudo por ele. A representante do PDT Mulher no Estado também esteve presente. Penso que vai ser o melhor para o nosso município de Linhares. Luiz Dural é uma pessoa representada aqui para o nosso município. Pelas políticas públicas, tenho certeza. Tanto fez, tanto fará para o nosso município. Essa estudante mencionou a importância da participação do público jovem na política. Eu acho que o jovem tem que acreditar mais. Apesar de estar desacreditado, a gente vai tentar, de todas as formas, plantar no coração do jovem que tem que acreditar, que tem que tentar. É ir na rua, é brigar, é discutir, mas é tentar mudar. Porque o futuro do nosso Estado, do nosso país, está nas nossas mãos. Só a gente pode mudar isso.